Fala galera, Marcos, galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, como prometi pra vocês, tropa, hoje a gente vai mostrar todo o loot da base, tá? Vocês podem ver aqui que eu tô com o inventado totalmente cheio, né? Full, só de ferro e de stealth, tropa, é isso mesmo. Como vocês viram no vídeo anterior, a gente não precisou de raidar o cara, né? O cara simplesmente desistiu do servidor e entregou a base pra gente, tá? Então a gente não precisou de raidar os caras, a gente tem as bombas tudo que a gente farmou pra poder raidar eles, mas eles simplesmente desistiram, viu que não dava. E mais uma vez, né, que o servidor entregou a base pra gente. Então agora eu vou mostrar o loot pra vocês, tropa, porque eu deixei um vídeo separado só pra mostrar o loot, porque é simplesmente muito, muito loot. Então vai dar, e eu ainda editei muito, cortei muita parte, tropa, porque se fosse mostrar tudo, ia ficar um dia inteiro só mostrando loot aqui. É simplesmente muito loot, é full loot mesmo. De bazooka a gente conseguiu acho que 15 ou 16 bazookas só aqui. Fora as que a gente já tinha, né? Aqui é os balcos que a gente já tava separando pra poder triturar, tá? Ó, aqui tem mais 4k de steel. Lá no carro já tinha mais 5k, né? Então já tem quase 10k de ferro aqui. Só de steel, né, no caso. Ó, baú de mola. Baú de engrenagem. Mas cada item desse deve ter uns 3 ou 4 baús, tropa, desse daqui. Essa de seringa mesmo, corpo de seringa, tem uns 5 ou 6 baús só de corpo de seringa. Os caras acho que nunca triturou nada, é só simplesmente pegava e guardava. Ó, mais 2 bazookas aqui. Deixa eu pegar essa bomba também. Vou pegar os índios separados, porque aqui a gente tava separando os índios que a gente ia triturar já, né? Mas vocês podem ver que eles tinham muita SMG também, então eu acho que eles não estavam triturando nada de peça, né? Porque como eles dominaram o servidor, então daí eles foram... Eu acho que eles só não tem a tropa, eles só não tinham loot de raid, tá? Simplesmente eles não tinham zero loot de raid e zero munição. Eles simplesmente não tinham loot de raid, nenhuma bomba. A não ser só as bazookas, né? Mas não tinha rocket, nada. E aquelas duas bombas, olha, que eu acabei de pegar. Era o loot de raid que eles tinham. Tinha muita bazooka, mas não tinha rocket, tá? Eles passaram a senha pra gente aqui, como vocês viram no vídeo passado, eu pedi a senha pra ele, tá? Ó, outro baú só de mola. E eles não tinham polvo, não tinha nada, tropa. Eles não tinham munição de 5.56, nem de 7.62, nada, nada. Simplesmente não tinha nada pra eles fazerem. Então eu acho que eles ficaram com preguiça de farmar, porque eles viram que a gente ia raidar eles, então eles tinham que farmar de novo pra tentar raidar a gente de novo, né? Pra poder tirar a gente. Então ou eles tiravam a gente, ou a gente tirava eles. Então eles preferiam sair, ó. Mais um baú de cor-de-slinho que eu falei pra vocês. Então eles preferiam sair, tropa, mais uma vez. Olha só, um baú só de couro e pano, tropa. Meu Deus do céu, é muito loot, tropa. É muito loot mesmo. Vamos ver o que tem nesse aqui. É tudo um nome estranho, não dá nem pra saber o que... Ó, um baú de corda. E depois a gente tem que trocar os baús, né? Colocar tudo em outros baús. Tá tudo com nome estranho aqui. Dá pra mudar tudo, mas essa skin é muito feia, então eu não vou usar essas skins. Não, vai usar a skin do Alpha, que é a skin padrão do jogo. Ó, mais engrenagem ali também. Cara, vai dar pra fazer muita coisa. Isso aí a gente vai triturar metade dessas... Olha, outro baú de engrenagem. Cara, é muito, é muito lustro, ó. Olha, um baú só de agulhinha. Tem acho que dois ou três baús também só de agulhinha. Olha, mais agulhinha, chapa, engrenagem. Cara, os caras eram apaixonados em loot. Olha, mais um baú de chapa. Ó, começou a lagar. Os caras eram simplesmente apaixonados em chapa, né? Em loot, porque eles não trituravam nada. SMG, revólver, pistola, tudo eles guardavam. Não trituravam nada. Olha só, nossa tropa do céu. Um baú só de motosserra e picareta, olha. Agora o Alpha vai formar só de motosserra e picareta, bem. Ave Maria, Platini! Ó, motosserra, bem. Massacre da serra elétrica. Já morreu pro motosserra hoje, Platini! O que tem aqui? Ah, esse aqui é um baúzinho. Tem bastante, tem uma forja grande, tem uma escutinha de aço, de estel, né? Que eu não tinha ainda. Tem as duas, a triangular e a quadrada. Ó, tem uma roqueteira ali, ó. Um arrastrador de bazuca, né? Que tem os mísseis. Nesse aqui, o que será que tem aqui? Mais pedra, mais um baú de pedra, outra forja. Algumas coisinha pouca. Tropa, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos tirar tudo isso daqui, vamos uipar a base, tá? Vamos separar tudo na base. E aí eu mostro pra vocês tudinho de novo, o que a gente separou, o que a gente vai triturar, tá? Então vamos uipar a base aqui. Aqui nesse, nessa hora a gente já tinha guardado os dois, mas tinha muita rastrador também. Tinha umas 30, 40 rastrador, né? Levou tudo pra base. Então como eu falei pra vocês, tropa, não compensa, né? Como ela é uma base no solo lá na ilha, então a gente preferiu fazer outra base. Então a gente não vai mais ficar com aquela base lá na ilha, tá? A gente vai ficar com uma base aqui, vai refazer outra, pra planta, uma base gigante. E a gente vai ficar com essa base aqui, tropa. Então não vamos mais ficar com a base da ilha, tá? A gente poderia até ficar com as duas, mas daí seria duas bases pra gente manter de bombeira, tá? Porque a outra base não ia adiantar, a gente não ia ficar lá, tropa, tá? Não compensa. É, aí eu não vou mostrar ainda o loot, tá, tropa? Vou mostrar como eu prometi pra vocês no final do servidor, tá? O servidor ainda não acabou, tá com alguns dias ainda. E aí eu só vou mostrar quando acabar o servidor, tá? Eu vou mostrar aonde que tava escondido o loot da base, tá? Mas a base, a gente vai destruir a base lá. Vai pegar tudo que tem no gabinete. Mas eu já gravei o loot onde tá escondido a base, tá? Então não se preocupe, tá? O vídeo tá salvo, já tá editado. Só falta esperar o servidor acabar pra gente poder postar, beleza? Então se você tá ansioso pra saber onde que o Alpha esconde loot, bem, plaquinha, se inscreve no canal aí, deixa o like. Ó, deixa o like pra você receber notificação, senão você nem não recebe, hein? E agora? A gente ia gastar um pouquinho de bomba. Nossa, não pegou. Bem na coisa ia virar. Mas pega outra parte, ainda faltou uma parte ali. A gente pegou os carros dos caras também. A gente pediu a senha das coisas tudo. Ó o Platini novos dançando. Platini! E é isso, bravo. Platini um empado com sucesso. E mais um servidor dominado sem raidar ninguém. Platini! Respeito ao Alpha, rapaz. Bom, trova, chegando aqui na base, é bem aqui do lado, tá? Vocês podem ver que a gente veio de cara aqui, mas é preguiça de andar. Mas agora eu vou mostrar o loot aqui dentro da base. Vocês podem ver que tem algum baú ali fora que é pra poder a gente triturar, tá? Ainda não deu tempo da gente organizar tudo. A gente só simplesmente pegou e colocou tudo aqui. E agora a gente vai upar a base aqui pra pedra, depois pra ferro, depois pra steel. A gente vai, acho que vai upar a base pelo gabinete só com steel, né? Então, o servidor já tem muito steel, não tem mais aonde colocar, então ela vai upar a base de steel pelo gabinete. Mentira! Bom, trova, olha só. Aqui foi o que a gente separou, tá? Que a gente vai usar, os que a gente vai triturar, deixou lá fora já. Tem que olhar direito ainda nos baú que vai triturar, porque deve ter algumas coisas lá ainda. Ó, aqui mesmo tem umas SMG que a gente deixou aqui dentro, mas vai triturar tudo. Ó, o baiano em Platini! Acorda, gente! Amanheceu o dia! E aí, tropa? Mais um servidor dominado com sucesso. Agradecer mais uma vez ao clã Anted, né? Que é o clã que tá dando aquela força pra gente. E ajudando a punhar a respeito e ordem nesse servidor aqui. E aí, tropa? Mais um servidor dominado com sucesso. Ó, tem um motocel já estourado ali, né? Mas não foi eu que estourei, não, viu? Ó o tanto de sufuro, tropa. Foi muito sufuro, a gente não precisou de raidar e conseguiu muito... Ah, não, isso aqui foi o que a gente farmou, né? A gente tava trazendo a outra base. Eles ali não tinham loot de raid. Ainda é falta organizar, vocês podem ver que tem alguns baú que tá com os baú deles ainda, tá? A gente só colocou nos lugares, mas a gente vai destruir esses baú e colocar o nosso, né? Mudar as senhas, tem a senha diferente também. Vai começar a separar já o que der pra separar aqui, né, tropa? Mais Stel aqui. Isso aqui eu não sei se eu já olhei, eu acho que eu já olhei isso aqui. Tem muita arma, é? Muita QBZ, muito... Nossa, tem muito tudo aqui. Eu acho que é a base com maior quantidade de luz que eu já vi até hoje, tropa. Eu já raidei a base de um clã, né? Quem assiste o Alpha das antigas sabe que eu raidei um clã. Uma vez solo, né? Eu tava solo, raidei um clã que ficou offline. E tinha muito luz também, mas não era dessa quantidade, né? Essa aqui eu acho que foi bem mais do que aquela lá, tropa. Até o dobro ou triplo. Então, pra quem fica perguntando como que consegue muito Stel, tá, na... É... Pra... No servidor, então você tem que triturar essas peças, ó, tá vendo? Tentura esses corpos de armas, essas coisas. Se você triturar, você consegue Stel, tá? Ele dá sempre duas... É, dez peças e dois Stel, tá? Então você tritura tudo, você usa só o que você vai... Você guarda só o que você vai usar. O que você não usa, você simplesmente tritura, tá bom? Então, chapa, essas coisas, tudo que você já tiver muito, tiver... Guarda sempre um baú de cada coisa. E o que sobrar, você começa a triturar, tá? Não adianta você ficar guardando, guardando, guardando. Porque você não vai ter esse eventinho, você não vai usar. Na hora que você ver que começa a faltar, você farma de novo. É coisa rápida, né? Você vai fazer cartão, tem que fazer de todo jeito. E também indo fazer no cartão, né, tropa? Sempre vem 30, 40 de Stel. 30 ou 20 de Stel, se não me engano. É, na sala de cartão, tá? Então você sempre consegue essas coisas, você tritura tudo, você sempre sai da sala de cartão com 200, 300 de Stel, tá? Não tem muito cartão também, a gente vai fazer cartão mesmo só pra... Pra garantir o domínio do servidor, tá? Então não tem mais ruchador no servidor, tá, tropa? Tem uns caras que tá aqui atrapalhando ainda, mas a gente já vai dar um... Vai dar uma chicotada neles pra ensinar eles como é que respeita o Alpha, tá? Já... A gente já raidou os ruchadores, já pegou todo o luxo deles. Tem uns outros jarvãozinhos deles que a gente vai começar a raidar já também. No próximo vídeo, você já vê, então, fazendo ronda no servidor, tá, tropa? A gente ganhou também o L vermelho, tá? A gente não precisou fazer, ganhou o L vermelho e ganhou o carro também. Então é isso, tropa, se você quiser assistir o próximo vídeo... O próximo vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Tamo junto, é nóis, valeu! Obrigado, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!